Bom gente, vamos dar seguimento na madrugada, fazer uns sabões. Agora nós vamos fazer o sabão de bicarbonato com o amaciante, um litro de óleo, se o amaciante que eu tiver aqui não der a quantidade, eu tenho outro ali, esse aqui você já conhece que eu fiz, está até acabando. Um, ó, já Andréia, já, ah, deu certinho, deu certinho. Eu quis fazer isso para vocês poderem ver, a gente colocando o óleo sujo com o amaciante, também clareia. Eu deixei até aqui o meu cloro ou a minha água sanitária para eu poder clarear, mas aí como eu havia feito e tinha dado esse resultado, eu quis mostrar a vocês. Então, quando a gente tiver com o óleo sujo, sujo ou bem utilizado, coloque o amaciante que fique igualzinho, 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 quando a gente coloca a água sanitária, tá gente? aqui agora eu vou colocar do meu famoso bicarbonato, vou botar 100ml, porque afinal é sabão de bicarbonato, por isso que eu vou colocar essa quantidade. não sobrir em água, e essa pedra aqui não é a taladinha, daquelas teroditas não, que não dá para a gente dissolver não. O caso necessário é só a gente pegar o mixer, pelo que eu não vejo necessidade, eu quero tirar o que caiu aqui dentro, que eu não sei o que é. Toda hora cai alguma coisa, né? Eu acho que isso aqui é da fritura mesmo. Então, isso nós estamos aqui, está dissolvendo o bicarbonato, vai ficar um sabão bem potente, e não vai ficar aquele cheiro de moinho. Bom gente, voltamos aqui para minha bateria. Eu vou confessar que estou fazendo isso com vocês, né? Não mexi em nada, para vocês verem aqui que as pedrinhas estão aqui ainda. Desculpa, eu falei que a bateria riu ou não, o flash apagou. Então, vai ficar ruim. As pedrinhas estão aqui ainda. E agora nós vamos colocar a nossa soda, tá? Aqui 140 de soda e somente 100 de água. Estou quase pegando o mixer só para poder absorver mesmo essas pedrinhas aqui do bicarbonato. O sabão em si mesmo, para mim já está até no ponto, porque eu não gosto. Está vendo aqui no final o cabbonato, que é o principal dessa receita. Eu tenho que ir para o fabricante. Mas, tem algum aqui? Não, não tem. Então, vamos dar um bastidinho aqui. Então, vamos dar um bastidinho aqui. Tá? Eu vou colocar iniciando essas forminhas aqui. Depois eu completo nas outras. Eu ainda não abri todas elas. Ficou uma corzinha amarelinha tão gostosinha, né? Nós vamos fazer agora, se vocês não se incomodarem, um potinho de margarina. Tá? Acho que eu não consigo incomodar não, né? Então, esse é o sabão de bicarbonato com amaciante. E eu mostrei aquele testezinho, né? O testezinho, porque todo o meu sabão é um teste, né? Para mostrar a vocês que quando vocês também não tiverem água sanitária, e quiserem gerar o cheiro de ranço, e quiserem também branquear, talvez não purifique, né? Mas você pode usar também o amaciante. Tá, gente? Então, mais uma vez, eu peço que Deus abençoe a vida de vocês, e obrigado por vocês assistirem o meu canal. Tá bom? Eu amo vocês! Gente, resultado, mais uma das receitas que nós fizemos de madrugada. Esse aqui é o sabão de bicarbonato com amaciante, tá? Eu já dei uma soltadinha, como eu falei, eu não passei em algumas forminhas, eu não passei óleo não, tá? E eu, como não tenho assim muita paciência, muito paciência, sabe? Tenho paciência de ficar esperando, então já tá no ponto de corte. Então, esses cortes aqui, se eu deixar, eu tenho medo de deixar neles, que eu não tenho, ainda não sei manusear muito bem com eles, né? E, olha gente, ficou bonito. Ficou só lateralzinha assim mesmo, porque eu passei a faquinha. Mas vocês estão vendo que ele ainda tá, olha, secando. Mas a gente tem que tirar, porque depois gruda ali. E como eu não quis passar o óleo, vamos ver esse aqui, né? Esse aqui é bem grandinho. E muitos potes que eu ganho, eu ganho muito potinho desse aqui. Alguns já estão desgastados já. Podem até quebrar, né? Vamos lá. Acelera aí, Ayrton. Vamos embora. Vamos sair dessa toca. Ó, estraguei meu sabão. Tá vendo, gente, o que eu falei? Ele ainda tá, ainda, no período, ainda, de secagem. Mas aqui, nele, a gente não precisa perder. Tá? Ó. Se quiser fazer do tamanho do outro, dividir em dois, você pode fazer. Quando eu faço assim, pote de margarina, e eu vou vender, deve sair do torto. No mínimo. Mesmo abençoado. Eu faço assim. Porque eu não vou vender uma barra desse tamanho. Eu não ponho. Tá vendo aqui, ó. Ele ainda tá, ainda... Seria bom se tivesse até inspirado um pouquinho mais ele. Pra poder, a gente tá... Desinformando. Mas vocês sabem que a André é ansiosa, né? Então, a gente vai ver aqui agora. Como é que ficou. Vou ver a visão de vocês. Então. Tá aí o nosso sabão de bicarbonato. Daqui uns 3, 4 dias. Porque eu fiz de madrugada a madrugada de ontem. Hoje também já é madrugada. 24 horas. Então, ele ficou assim. Tá? E como eu já disse a vocês. Eu ainda não tenho... Não sei fazer o manuseio muito bem ainda dessas forminhas. Ainda não. Mas isso aí... É coisa fácil pra gente resolver. Tá? Então tá aí o nosso sabão de bicarbonato. Tá? Com soda cáustica. Ou, perdão. Com amaciante. Tá? Um beijo enorme pra vocês. Boa madrugada. Deus abençoe a todos vocês. Beijos. Amos. Tchau. 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 Tchau.